Muito bem, então nós temos uns com informações agora de um acidente grave que aconteceu na BR-364, a cerca de 12 quilômetros da área urbana de Pimenta Bueno, né? Aconteceu hoje pela manhã, a informação que nós temos, informados até pela Polícia Rodoviária Federal, é que o ônibus saiu de Porto Velho e seguia para Cerejeiras. E o veículo de passeio acabou batendo o projeto de frente com o ônibus. Inclusive, as duas pessoas que estavam no veículo acabaram falecendo. Inclusive, um dos que estava a bordo no coletivo, até vereador, a informação que nós temos seria vereador aí, que coisa, hein? O ônibus tombou, várias pessoas ficaram feridas, né? E quero informar ainda, olha lá o carro, acho que estava no carro morreram, as duas pessoas da frente estavam no carro. Tem mais duas pessoas que estão em estado grave, a informação que chega para nós. Inclusive, do ônibus, acho que no carro tinha quatro pessoas, se não para a memória. Duas estavam em estado grave, duas morreram. Do ônibus tinha a informação que nós temos os passageiros que estavam ali, sofreram escoriações, né? Mas não teria gente grave ali do ônibus, tá? Do ônibus. Mas foi um acidente feio. Sem informações, é uma colisão frontal, tá? Volto a informar que esse acidente aconteceu na BR-364, a cerca de 12 quilômetros da área urbana de Pimenta Bueno. O acidente envolveu um ônibus, tá? Que fazia a rota Porto Velho, com destino a Cerejeiras, e um veículo de passeio Chevrolet Argo, que teria invadido a pista, provocando o acidente, tá? Infelizmente, duas pessoas perderam a vida. Inclusive, as vítimas foram identificadas. Se puder mostrar a fotografia das vítimas, tem um que é bem conhecido, né? O Luiz Walsi Clayton de Castro, de 42 anos. Ele, inclusive, é produtor artístico, tá? Muito conhecido. No estado de Rondônia, fora do estado também, esse rapaz acabou falecendo. E faleceu também a jovem Sofia Marreco de 15 anos. Tem a fotografia dela de 15 anos, que estava no veículo também. Ela acabou falecendo. Então, foi um acidente grave, viu? Que Deus conforte o coração das pessoas, né? Dos parentes, das pessoas aí que envolvidas, né? Porque é triste, viu? As informações, duas vítimas seriam mais graves, mas não graves, assim, ao ponto de correr risco, mas com uma gravidade, tá? De certa forma, as outras duas vítimas, os passageiros do ônibus, né? Foram levados aí, pela unidade de resgate, aos hospitais ali da região. Muito triste, viu? Um acidente grave que aconteceu na BR-364, próximo de Pimenta Bueno, uma colisão frontal entre um ônibus e um carro. Infelizmente, duas pessoas faleceram. Muito triste. Vamos falar de... Brasil. Vem para o Brasil Super Atacado. Preço baixo de verdade é aqui. Arroz soltinho, 5 quilos, 27,95. Feijão carioca com buca, 5,98. Macarrão de arroz, espaguete, 500 gramas, 2,99. Ovos branco, cartela, 30 unidades, 14,99. Cerveja sol, long neck, 330 ml, 4,39. Guaraná Antártica ou Pepsi Cola, lata, 350 ml, 2,79. Brasil Super Atacado.